Rapaziada, tô aqui ancorado ainda no cupim, deixa eu arrancar mais daqui a pouco, a Vitória não abriu hoje, deixa ela preguiçosa, deixei uma deles o vídeo meu lá, colei lá, ai que vai fazer uma gambiarra ali, olha o Bobzinho aí, a galera da piedra, ok, beleza, o Lucas tá ali, dubendo, e eu vou fazer uma gambiarra ali de novo, quebrou o grancos, nunca vi quebrar tanto grampo de mola esse caminhão, Brasil, não é trabalheira, e já tava um pedacinho quebrado, vamos ver se consegue focar, ó, já tava um pedacinho quebrado, ele de certo forçou, e quebrou o resto de tudo, botei a cinta ali, tem que dar uma apertada ali, né, o cachorro, olha os noi, olha os noi, também quero, também quero, eu também quero, ai ai ai, é os gorilas, ai ai ai, eu vou dar um jeito de apertar aquela cinta lá, uma hora o magrinho ia tá aqui, ele falou, para nós botar, filmar bem os carros antes, essas pedraiadas aqui, filmar bem os carros antes, e só pegar chuva hoje, olha, também tô com o grampo quebrado aqui, ó, ô meu Deus, como é que pode quebrar tanto grampo, mas tem alguma coisa errada, não pode tá certo, olha aqui, ó, deixa eu ver, tava bem mais quebrado, ó, que zebra, né, dois grampos quebrado, bom, pelo menos agora eu endireitar o eixo, né, que eu fiz alinhamento, mas o eixo ficou torto, deixa os fechos de mola tão mais deitados assim, ó, agora trocando, arranca os dois fechos fora, troca os grampos em direito, troca os pinos sempre, tá quebrado, eu acho, que coisa, né, tem que fazer, vou arrumar o outro grampo ali, isso é desgramo, sorte que cinto tem lá, vem aí, pra cortar, grampo de cinto, beleza, não vemos mais, aí fechão, incomodação, aí ó, Se vira no stream... Os gorilhos de baladas! Eu não quero ser mais velha, por favor, tu é doido, é um cagaço tio, tá me vendo? O cara, pucar vivo, pegada, aqui pra frente, cada 10 viagens uma pega, é o meu, quer ver que eu lembro assim, do tempo fechado? Não, não, pega não, eu nunca pego, só pega lá onde tu fala, lá na curvinha lá, pega um 3D e já era, depois acabou, já era, tu fala, tal. E se lá pra cá é descendo a pica d'água, pega também o foguinho. Cozinha, também pega, aí lá pra cá o cara já tá, é durinho, não quer nem ver celular. É, é massa, tudo escarrando, padrãozinho, prenderbas. Carrega breiros lá amanhã, tem que fazer bonito disso. Mano, eu não vou fazer o que aí. Era que o magrinho tá vindo já, mas o magrinho é um piato. Fica se envolvendo, se enrolando. Passa aí uma hora, ontem falou ainda, uma hora, uma hora é uma hora, não é uma e meia, não é duas horas. Se enrolou, aí depois vem correndo que é um louco. Sorte de uma espelha aí, né? Minha média vai estar. E lá, eu penso eu não botar, nós dois estávamos, ele lá olhei GBN. Os isodesivos GBN. Não vi ele, voltou em tarde, não vi. Botou o botão do caminhão ali, o filho dele na frente. E lá, ele não botar os isodesivos GBN ali. Lavei as rodas lá no cupim de novo, só pra, só pra lavar mesmo. Sorte que eu lavei só de trás. Só pra tirar uma fotinha lá na hora. Deixa eu ver, já. Esse tempo aí é um 100g. É uma média, meu patrão. Eu tô vendo quem é que tá, porque eu tô. Olha o Beto todo, safadão, né? Nossa, não quer ser pareta. É a cruz do, mas é só. Deu dois mil e oito cento. Não, não é ruim, hein? É, não, tipo, ó, tipo, deu certo, né? Fui lá e vou te sargar amanhã encarregado. Aí é bom, meu. Agora, se o cara ir pra lá e ficar esperando 3, 4 dias a carga lá, daí fudeu, meu. Porque ele não é um freque, assim, pra bancar o cara 3, 4 dias a parar, meu. Tá bom, não, mas o cara me acha que eu não pôo a gente pra carregar. Nossa, eu já tenho esperado, eu não pôo a gente pra carregar, cara. Ô, Zé, né, não, daí, complica, né? Aí, complica, o Fábio não queria deixar carregar, porque já é ruim. Eu falei, cara, o Júnior ali tem carga direto, cara, direto toda semana, né? Depois o cara carrega a primeira, já é, né? Pra pedir carguinha, sempre vai arrumar uma carguinha pro cara. Aí, ok, você retimou, Júnior, né? Não, nós carregamos direto com ele. Direto eu carrego, as cargas tudo ruim ali. Só que é 3 pilas, né? Ele tá até 32 mil aqui, né, 3. Aí, passando isso, o alto aqui já deu 3, 200 e pouco. Legal, né, que isso aí. 3, 200 e 36, tá não me enganado. Então, 34. Pois, pois, não, mas pra vocês é vantagem, né, cara? E daí, tipo, vocês devem escalar a batata do patrão. Qualquer coisa que tu botar pra cima é lucro, né? Ele tem carga toda semana, né? Todo dia, né? Pra vocês ainda é bom, não é, mãe? Aí, cara, quando vocês ali consegue meter 2 na semana, né? Daí, onde compensa, né? Sim, sim, não, pra você imagina, imagina. Que nem agora, 2, carrego amanhã e já carrega ali. Tem 2 carrega pra amanhã sair. O 2 primeiro já carrega. Então, o 2 já é certo. E fica o 1, 3, 200, carrego amanhã, 5, e carrego de tarde e vem. Então, 4 caminhões, 7, 4, 12 horas de semana. Pô, esposo, daí é bom, né? E aí, torna vantagem, né? Já tinha um pouquinho ruim, mas é vantagem. O cara nunca fica parado, né? Sem carga. Pode ir, é. Mas, aí, pra cima é bom que... Não faz tempo, né, cara? Os carregos, eu não tô vendo o mesmo dia, né? É difícil, só pode ir. Pô, esposo, né? Daí, é bom demais, né? O troço é muito alto. Vamos carregar no bag amanhã, né? Não, já, só tem, né? Cuidado aí, cara. Vamos se apertar tudo, hein? Cuidado aí. Vem, vem. Esse dia, ó, segunda-feira, eu ganhei uma de bag. Deu uma caidinha no bag atrás, foi o granel. É, deixa eu ver. É, você vir bem. Vem, vem. O carro que faz Rádio, né? No bag... Existe... Não, já... Ele porras, é? Will, porra, eu Unterrago... Eu vou... Não, já, só, pra caro... Não, já, só, pra caro. Não, já, só... Não, já, só, pra caro. É, porra... Sabe, porra, eu... É, porra, eu... Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada!